Música Bem, eu acho que a principal contradição do lulismo tem a ver com o centro do seu projeto. A ideia de você fazer uma transformação estrutural no Brasil sem nenhum tipo de radicalização política, sem confronto político, é praticamente impossível. Porque, na realidade, você tem uma estrutura de classes que faz com que as mudanças sejam historicamente contidas. A situação brasileira de ser um dos países mais desiguais do mundo, até pouco tempo atrás, ou mais desigual do mundo, aliás, deixou de ser durante justamente o período lulista, ele tem a ver com os interesses de classe. Ele não tem a ver com uma casualidade ou com problemas da natureza, tem a ver com a estrutura de classes do país. O que aconteceu com o lulismo que permitiu a ele fazer, aspas, essa mágica durante algum tempo? É que ele teve, em parte, muita sorte. Ele encontrou, logo no começo do primeiro mandato do ex-presidente Lula, uma situação internacional muito favorável do ponto de vista econômico, ou seja, um período de crescimento mundial forte, que há muito tempo não acontecia, juntamente com uma valorização grande das commodities, uma valorização, na verdade, de 100% das commodities, do valor das commodities, sendo o Brasil um grande exportador de commodities. Então, o que aconteceu? É que, do ponto de vista econômico, criou-se uma margem, criou-se uma espécie de gordura, na qual você tinha a condição de fazer um pouco de tudo ao mesmo tempo. Quer dizer, você podia oferecer uma margem de lucro grande para o capital e, ao mesmo tempo, fazer algumas concessões para as camadas populares, para os trabalhadores. Então, de um lado, houve, digamos, condições favoráveis. Do outro, você teve uma extrema habilidade do próprio ex-presidente Lula, que aproveitou muito bem essas circunstâncias. Porque não basta, você, na história, não basta ver as condições favoráveis. É preciso também que os dirigentes políticos saibam aproveitar essas condições. No caso, o ex-presidente Lula foi muito hábil, no sentido de aproveitar muito bem essas condições. Então, a primeira fase do lulismo foi muito favorecida por esses dois fatores. A partir de 2008, as condições mundiais começam a mudar e a se tornarem bastante mais desfavoráveis para o projeto lulista e para o Brasil. Num primeiro momento, que é 2008, o ex-presidente Lula estava no seu segundo mandato. Ele conseguiu superar aquela situação, que foi a grande crise financeira mundial de 2008, aproveitando-se novamente de uma circunstância favorável e também de muita habilidade política, porque a, digamos, a conjuntura mundial era de os estados entrarem com muito dinheiro público para salvar as empresas. Lembre-se do caso dos Estados Unidos. E isso foi feito também no Brasil. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida é um projeto que tem a ver com isso. É um projeto extremamente importante para as camadas populares, mas, ao mesmo tempo, é um projeto que salva as construtoras. Então, é uma coisa muito bem bolada que aproveita o momento certo. No entanto, essas coisas começam a se complicar a partir de 2011 e isso coincide exatamente com o mandato da ex-presidente Dilma. Então, a gente pode dizer que tudo que o ex-presidente Lula teve de sorte, ela teve de azar. Porque começa uma segunda fase da crise e nessa segunda fase da crise, a orientação internacional não é mais a de aplicar dinheiro público para salvar as empresas capitalistas, mas é a de fazer ajuste fiscal com austeridade para que os países do sul da Europa paguem a sua dívida. E aí começam os países da Europa a quebrar um atrás do outro, na Grécia, Portugal, Itália, Irlanda, etc. E esta onda chega ao Brasil. A ex-presidente Dilma tomou uma decisão muito ousada. Ela quis se contrapor à onda internacional, levando adiante no Brasil um projeto que era de manter o crescimento econômico com reindustrialização. Para isso, ela confrontou o setor financeiro, que é o setor mais poderoso do capital. O problema é que ela fez isso sem mobilizar bases políticas para sustentar politicamente o que ela estava fazendo. Então, num certo sentido, a gente pode dizer que ela não teve a habilidade política que o ex-presidente Lula teve. É verdade que o projeto dela era um pouquinho diferente do que o ex-presidente fez, sendo ela, obviamente, uma continuadora do lulismo. Bem, o fato é que, digamos, não tendo tido a sorte das circunstâncias e não tendo também a habilidade política, abriu-se uma oportunidade para que as forças de oposição, sobretudo a partir de 2015, entrassem numa política de derrubar a ex-presidente Dilma. Foi isso que aconteceu. Ela cometeu um erro político importante ao fazer promessas de campanha que ela acabou contrariando inteiramente logo que ela tomou posse para o segundo mandato. E aí se abre uma circunstância de crise que também está associada a outros elementos que nós não teríamos tempo para analisar aqui, como é o caso da Lava Jato, como é o caso da mudança de posição do PMDB com a presidência na Câmara do ex-deputado Eduardo Cunha. Enfim, um conjunto de fatores que fez com que o lulismo colapsasse e isso acabou resultando no impeachment da ex-presidente Dilma. Então, eu acho que esse episódio todo que envolve os dois mandatos da ex-presidente Dilma e o impeachment são muito a expressão das contradições do lulismo. São justamente as dificuldades que advêm quando o confronto é praticamente inevitável. Porque, na realidade, se ela não tivesse optado por uma política de confronto, que acabou dando errado, provavelmente a economia brasileira teria parado de crescer antes do que parou e, com isto, o lulismo teria começado a ter graves dificuldades antes mesmo de 2015. É preciso dizer, antes de encerrar esta gravação, de que, embora a economia brasileira tenha tido bastante dificuldades em 2011, 12, 13 e 14, a ex-presidente Dilma, com a política dela, conseguiu garantir emprego, pleno emprego e renda até o final de 2014. Então, embora tenha havido problemas importantes no que diz respeito ao conjunto da economia, ela garantiu o principal, vamos dizer assim, benefício que o lulismo trouxe desde a época do ex-presidente Dilma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto